Muito boa noite. Boa noite a todas e a todos. Caras e caros deputados municipais, caras e caros munícipes, sejam bem-vindos à nossa sessão da Assembleia Municipal Decentralizada, aqui no Teatro Armando Cortês. Queria começar por agradecer a vossa presença e agradecer um agradecimento especial ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Carnide, que tornou possível estarmos aqui também. E vamos dar início à nossa sessão. Como bem sabem, a sessão é essencialmente e apenas para ouvir os munícipes. Temos a possibilidade de ter 40 inscritos e depois os grupos municipais também terão a oportunidade de poder intervir. Vamos começar agradecendo silêncio na sala. Vamos começar com a Associação de Moradores do Bairro de Santa Cruz de Benfica e Zonas Contíguas, que nos vêm falar sobre a necessidade de dar continuidade às obras iniciadas e suspensas no Bairro de Santa Cruz de Benfica e partilhar a exiguidade de carregadores elétricos no Bairro da Freguesia e a entrada da EML na zona 09F. Chame então o Sr. Representante da Associação de Moradores do Bairro de Santa Cruz de Benfica. Cada intervenção terá 3 minutos. E prepara o Sr. Carlos Batista. Boa noite a todos. Eu venho falar-vos dos 3 temas que a Sra. Presidente acabou de falar. O primeiro tema prende-se com a necessidade urgente de retomarem as obras do Bairro de Baixo e do Bairro de Cima, do Bairro de Santa Cruz de Benfica. Para quem não sabe, o Bairro de Baixo começou há uns meses a fase 1, que tem como objetivo reabilitar todas as ruas do Bairro de Baixo, de forma a tornar o bairro de alguma forma moderno. O que acabou por acontecer é que foi apenas feita a fase número 1 das obras, ou seja, do total do Bairro de Baixo, que tem 6 ou 7 ruas, foi feita meia rua. E, portanto, temos meia rua com obras recentes, atuais, e temos todo o resto do Bairro de Baixo à espera que as obras recomecem. Temos preocupação sobre este tema, porque da informação que temos, a Câmara Municipal de Lisboa não tem verbas para continuar para a fase 2, o que obviamente é um contrassenso, quer dizer, fizemos meia rua de um bairro inteiro. Já agora, aproveitar esta oportunidade para referir também um tema que foi evidente durante estes 6 meses de inferno que tivemos para fazer meia rua, que foi a desvalorização total que a Câmara Municipal de Lisboa tem relativamente ao papel e à intervenção das associações de moradores. Fomos constantemente ignorados, fomos constantemente afastados do processo. As obras começaram sem sermos sequer informados. De manhã saímos de nossas casas e a rua estava aberta e chegámos à casa ao final do dia e a rua estava fechada. Portanto, apelar aqui também que a Câmara Municipal de Lisboa tem de aprender, neste caso, com a Junta de Freguesia de Benfica e ter uma relação próxima com as associações de moradores. Apelar também à urgente necessidade de as obras do bairro de Cime serem feitas. Aconteceu exatamente o mesmo. A fase 1 foi feita, a fase 2 foi suspensa. A informação que temos é que vai ser retomada a breve trecho. Veremos quanto. O segundo tema, muito importante, tem a ver com os carregadores elétricos. A Câmara Municipal de Lisboa definiu um documento muito interessante, que são as grandes opções do plano 2022-2026, que prevê um estado mais sustentável e uma delas é uma rede de carregadores elétricos adequada. Não sei se têm noção, mas o bairro de Santa Cruz de Benfica, em cerca de 12 mil pessoas, tem um carregador elétrico e a freguesia toda de Benfica, que tem cerca de 35 mil pessoas, tem quatro carregadores elétricos públicos. Portanto, é evidente que é preciso mais carregadores elétricos públicos. Sabemos porque é que não há, sabemos que não há porque não temos a EML, mas não podemos ficar reféns na EML para ter uma freguesia sustentável. E já agora dizer também um aspecto fundamental, que é estas obras do bairro de baixo, nomeadamente são obras aprofundadas, de reabilitação profunda, de reabilitação urbana profunda, pasmem-se, não está prevista a colocação de carregadores elétricos, que é um tema, no mínimo, estranho. Portanto, o que vai acontecer é que as obras vão ser feitas e passado alguns meses vamos voltar a abrir buracos para carregadores elétricos. O último tema, que prende-se com a entrada da EML na freguesia, sabemos que é um tema que tem sido amplamente discutido, nomeadamente na zona 09F, ao contrário, só uma coisa muito rápida, ao contrário daquilo que foi dito em diferentes plataformas e nos mídia, em que supostamente haveria um consenso muito alargado com a entrada da EML na zona 09F, houve quatro associações de moradores da freguesia de Benfica, bairro de Santa Cruz, Pedralvas, Calhariz e Charquinho, que lançaram uma petição e a conclusão foi assinada por mais de 600 pessoas e a conclusão é que não há nenhum consenso na entrada da EML, antes pelo contrário. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigada. Passo a chamar o Sr. Carlos Batista, que nos vem falar de vários assuntos da cidade, mobilidade, EML, infraestruturas viárias. E prepara-se a Sra. Sandra Rodrigues, Presidente da Associação de Pais da Escola, Sandrina Rodrigues, Presidente da Associação de Pais da Escola, Professor José Saldar. Muito boa noite, Sra. Presidenta da Mesa da Assembleia, a todo o público presente, aos seus vereadores e todas as forças presentes. Boa noite, Sr. Fábio. Parabéns e muito obrigado por nos ter cedido este espaço na sua vreguesia. Queria desde já felicitar todo o Executivo da Câmara Municipal de Lisboa ao exercer um mandato em curso, em particular ao Sr. Presidente Carlos Moedas, que infelizmente não está presente, pelo trabalho executado após o primeiro ano de mandato. Porém, gostaria de expressar aqui algumas ideias para melhorar a qualidade, melhoramento da vida. Não fui eu, hein? Chamei a polícia. Vamos esperar um pouco, o tempo está parado, só um segundo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E essa promessa Legenda Adriana Zanotto 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 Neste orçamento Legenda Adriana Zanotto E nós no próximo mês de Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto